E aí pessoal ligado no Autos TV, olha esse é o terceiro vídeo da nossa série com o novo Volkswagen T-Cross um carro que tem uma estratégia de liderança da Volkswagen, um carro estratégico para a marca e nesse vídeo eu vou mostrar numa conversa com você as minhas impressões gerais sobre o carro segurança, estabilidade, itens de conforto, posicionamento de preço então se você está procurando um para comprar ou então está procurando o universo de SUVs que a gente tem no mercado brasileiro fica ligado que eu vou comentar para você em vários pontos nesse vídeo com a minha sensação ao volante para falar sobre esse carro fica ligado, desde já inscreva-se, comente o nosso vídeo, compartilhe também Bom, bem no início do nosso vídeo, primeiro é bom a gente explicar qual é a versão que eu estou dirigindo esse é um vídeo sobre o T-Cross 200 TSI ele é equipado com motor 1.0, motor turbo, motor TSI e tem 128 cavalos mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre a motorização, o câmbio, a suspensão sobre cada um dos itens do carro mas essa é a versão 200 TSI que é a Comfort Line, porém é a Comfort Line bem equipada ela tem todos os equipamentos, inclusive o teto solar, que você vê que está aberto aí os retrovisores com tilt-down, com rebatimento ele também tem o sistema de multimídia maior, com a tela maior, que é o Discovery Mídia com sistema de GPS então é um carro nivelado hoje por R$ 99 mil, ali na casa dos R$ 100 mil o T-Cross, ele tem preços a partir de R$ 84 mil para a versão manual, R$ 94 mil para a versão automática e aí você vai acrescentando outros itens esse carro aqui só não tem os bancos em couro, é um item que ele não traz, os bancos são em tecido e ele não tem banco elétrico em nenhuma das suas versões entre os concorrentes, muitos concorrentes, ele tem bastante concorrentes se você está procurando um SUV compacto, é difícil de fato tem o Jeep Renegade, Honda HR-V, Nissan Kicks, Peugeot 2008, Honda WR-V a Fiat só e a Toyota que não tem carros nesse segmento de SUVs compactos tem o Ford EcoSport aí de longevidade, agora numa nova fase e esse carro é equipado com motor 1.0 turbo, que muita gente vai ter preconceito não, o carro é um SUV com motor 1.0 é muito pesado vou comentar sobre isso mais pra frente a diferença de peso entre o T-Cross e o Polo pra você ver que é pouca coisa e porque ele tem um desempenho legal então fica ligado nos próximos pontos do vídeo quando eu vi a ficha técnica desse carro eu confesso pra vocês que eu não esperava que ele fosse ter um bom desempenho a gente geralmente vai falar SUV 1.0 vai lembrar da EcoSport 1.0 Supercharger aquela versão antiga, motor aspirado, não deu certo e agora a gente tem um motor 1.0 em um SUV em outra época, em outros tempos e aí vem de novo o brilho e a versatilidade desse motor é um motor com injeção direta, ele é bem compacto e bem leve desenvolve 128 cavalos vale a pena comentar o seguinte ele tem praticamente um pico de torque muito cedo o torque dele está disponível são os 20,4 kgfm a partir das 2.000 rotações então você tem um carro com um desempenho muito esperto e muito cedo eu estou por exemplo aqui a 70 km por hora e eu estou a 1.800 rotações aqui é uma pista que a gente pode andar um pouquinho mais então eu vou acelerar ele um pouquinho mais e aí com 2.000 giros ele acordou e vai até os 3.000 giros você percebe que ele aproveita bem após isso você só vai gastar mais combustível e não vai ter uma entrega de torque até porque são 128 cavalos ele tem a sua limitação em relação ao peso para movimentar esse carro ele pesa aproximadamente 1.250 kg depende da versão e do nível de equipamentos aumenta um pouco ou diminui bem pouquinho então 1.250 kg nessa versão o Polo eu anotei aqui ele tem 1.147 kg a diferença é de 100 kg praticamente aí uma pessoa e uma criança então essa diferença de peso se você já dirigiu o Polo no motor 1.0 TSI sabe que ele é super esperto nesse carro ele continua esperto é claro que não é com o mesmo brilho do Polo mas você vai ter um ótimo aproveitamento de potência e é um carro que não vai te deixar na mão em nenhum momento eu andei com esse carro carregado andei com 5 pessoas andei com 5 pessoas pesadas em algumas situações e deu para ver que mesmo com as 5 pessoas ele não perdeu a sua agilidade é lógico que se você for comparar com a versão 250 TSI que é motor 1.4 TSI é claro vai ter uma diferença e bem grande em relação ao desempenho do carro mas a versão 1.0 não vai te decepcionar mesmo carregado e mesmo com 5 pessoas a bordo em relação ao câmbio esse carro é vendido com o câmbio manual mas também é vendido com o câmbio automático que é boa parte do mix essa versão que eu estou é a que a Volkswagen aposta que seja a mais vendida em todo o mix do T-Cross é um câmbio automático de 6 marchas é convencional no conversor de torque não é o tipo iMotion e esse conjunto usado em outros carros da Volkswagen mostra que explora muito bem a potência do carro sem ter um consumo elevado que também é interessante na cidade ao longo do meu teste eu fiz 10.6 km com litro na cidade e 13.5 km na estrada com gasolina 100 bom, em termos de suspensão dá pra gente fazer o seguinte comentário em relação ao T-Cross ele mantém a característica dos carros da marca quem já dirigiu o polo, por exemplo sabe dessa característica de precisão no volante ele tem a direção do tipo elétrica que é progressiva e essa direção é bastante precisa em qualquer situação vou fazer algumas curvas aqui e comentar sobre um sistema que também estreou aqui no T-Cross que é o sistema XDS ele tem um controle de estabilidade que atua do lado de dentro da curva quando você precisa acelerar assim ele mantém o carro no controle sempre que você exigir e vai colocar o torque na roda que está do lado de fora da curva então o que isso muda bastante? o comportamento dinâmico do T-Cross vale a gente dizer que ele não tem aquela excessiva rolagem de carroceria quando você faz uma curva você percebe que ele não aderna muito tem outros SUVs que tem esse problema ele não tem controle de tração mas o controle de estabilidade atua muito bem o sistema de suspensão dele na frente é independente do tipo McPherson e atrás é do tipo eixo de torção não é um sistema multilink mas também nesse segmento você não tem muito destaque nisso são poucos os carros que vão apresentar uma suspensão traseira independente então em termos de suspensão um carro bastante preciso em qualquer situação que você precisar não só na cidade mas também na estrada com a vida a bordo desse carro para quem é fã da marca para quem compra e conhece a linha Volkswagen inclusive Jetta, Polo, no Gol, no Up esses carros eles tem um acabamento mais simples quem é fã de outra marca de outras marcas vai achar o acabamento do T-Cross simples eu também acho ele tem bastante plástico ele não tem espuma injetada nem na parte superior do painel ele é todo plasticudo que é uma coisa que se repete no Polo também você vai encontrar a mesma coisa essa simplicidade ela é compensada na minha opinião por uma versatilidade e por um ótimo espaço interno porque ele não é muito grande mas ele tem um ótimo aproveitamento eu tenho quase 1,80m e eu consigo me encontrar muito bem aqui nesse banco claro que tem o apoio lombar também mas quem viaja atrás não tem nenhuma dificuldade de se encontrar numa boa posição ele leva 5 pessoas com algum conforto o porta-malas dele tem um recurso que é legal são 373 litros que é pouco mas se você usar o recurso do ganchinho você vai conseguir ampliar o espaço mesmo que você acabe sentando ali no ângulo reto fica desconfortado ele também tem aquela prateleira que facilita para você levar objetos embaixo o único senão é que o nosso carro o nosso T-Cross nacional não tem o sistema de trilho talvez por uma questão de custo o europeu tem um trilho lembra da Zafira antiga ela tinha essa mesma solução então você podia no T-Cross europeu você pode recuar e aproximar o banco traseiro porque geralmente a gente não leva muita coisa muita tralha então dá para você oferecer mais conforto para quem viaja atrás com esse recurso uma coisa que o nosso infelizmente não tem então tirando a questão do acabamento que é bem simples eu acho que é um carro bem versátil e compensa isso com esse nível de equipamentos que aliás ele é super bem equipado na versão Comfort Line essa daqui que eu estou ele tem bastante equipamentos ele tem sensor dianteiro e traseiro claro que são opcionais com câmera de ré com sistema de navegação com o piloto automático com aletas para troca manual de marcha no volante então é um carro bastante completo bom e para finalizar o nosso vídeo eu falei que ia comentar um pouquinho a respeito do mercado de SUVs da Volkswagen o que eles vão fazer nesse mercado que é o mais disputado é um quarto do mercado nacional de veículos novos de carros vendidos são SUVs então é um mercado que as montadoras olham muito a Volkswagen lançou em 2018 o Tiguan a gente já avaliou esse carro já fez dois vídeos sobre o Tiguan a versão top e a versão de 5 lugares é um carro bem legal esse ano é o ano do T-Cross mas no ano que vem a Volkswagen vai colocar aqui eu acredito que muito provavelmente vai colocar aqui no mercado brasileiro o Tarek que vai ser um SUV médio para concorrer ali na faixa de preço entre os 110 mil reais e os 130 mil reais a Vox não vai poder colocar esse carro muito mais caro do que isso como eles geralmente pensam que podem fazer porque é o preço do Compass o Compass parte de 110 mil reais e vende muito essa versão então esse carro vai chegar em breve ele tem o porte do Jeep Compass ali aproximadamente 4 metros e 30 e é um carro com porte maior e o brasileiro gosta muito desse segmento tanto que o Compass é sucesso tanto por isso uma outra novidade essa eu não acredito que vai chegar no mercado brasileiro sou cético em relação a isso mas acho que o Volkswagen Atlas é uma das cartas que a Vox tem na manga esse carro é vendido com algum sucesso nos Estados Unidos ele é grandão tem 5 metros e pode ser que ele entre aqui no Brasil também é um carro que já tem projeto pronto como eu falei teria que ser importado e é um carro que entraria nessa faixa ali dos SUVs de 7 lugares mas acho que é um nicho muito pequeno acho que não compensa lançar um carro com esse perfil aqui no Brasil eu acredito que não e um outro segredo que a Volkswagen tem esse certamente vai lançar mas o carro não está pronto é o T-Trek que na verdade é um Cuv que é um utilitário esportivo super compacto ele tem o porte de um veículo mesmo compacto ali até 4 metros de tamanho e esse carro ele deve chegar e deve ser produzido no Brasil com a mesma plataforma do Up talvez até o Up saia de linha nos próximos anos e esse carro fique como SUV super compacto da Volkswagen eu falando isso com esses carros a Volkswagen acabaria cumprindo os 5 SUVs que ela tinha prometido para esse mercado quando eles apresentaram o T-Cross no ano passado no evento de lançamento eles falaram em 2018 eles falaram dos 5 carros que teriam para o mercado brasileiro então um mercado que a Volks está olhando muito não só a Volks todas as marcas se movimentando muito bem mas ela está chegando com força com certeza começou com o Tiguan agora a segunda ofensiva é com o T-Cross então vamos esperar as próximas novidades mas o que eu acredito que venha realmente seja o Tarek o T-Trek e talvez o Atlas não sei se esse carro vem para o Brasil espero que você tenha gostado do nosso vídeo me acompanhando aqui dentro do T-Cross e a gente se vê nos próximos lembrando que essa é uma série de vídeos que nós fizemos sobre o T-Cross andando com o carro uma apresentação geral da versão 200 TSI e um outro que eu falei sobre 5 curiosidades entre o T-Cross europeu e o T-Cross fabricado aqui no Brasil espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no Autos TV Música 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 Música